Vem, vem, vem 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 Deus é irmão, Deus é irmão Aleluia, aleluia Jesus, Jesus, Jesus Jesus, o amor é amor Jesus, 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 Jesus Deus é diluído. Deus é humilhante. Deus é somente. Deus é vença. Deus é vença. Deus é vença. Deus é nesta a condition. Aleluia! Aleluia! Aleluia Miquelona mba já pujambumi Tumarudia Pujambumi Aleluia 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 Wambamba watekia jistana Wambamba watekia jistana Pujambumi juna uvei Aleluia Tuna poda kumpiga Aleluia Aleluia Oja, mili, tatu Viga, 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 v Amém. Aleluia! ... Aleluia! 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 Aleluia!